E aí família, tudo verde com vocês? Tudo muito verde com vocês, né gente? Hoje sim, hoje nós dormiremos líderes do Campeonato Brasileiro. Na última rodada eu até errei aqui e falei, gente, o Palmeiras tem chance de estar na frente aí na tabela do Campeonato Brasileiro, mas eu me confundi, não era bem assim, mas hoje sim, gente, hoje a verdade é que todo mundo vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, porque somos líderes. Eu sei que tem muito Campeonato Brasileiro pela frente ainda e é isso, né? São pontos importantes fora de casa, principalmente a gente conquistar pontos importantes fora de casa, mas até agora tá bom, né? A gente não pode reclamar porque, como eu falei, somos líderes, hoje somos líderes, o próprio Bragantino empatou, né? Então, com isso, nós estamos lá na frente, é isso aí. Segue o Palmeiras, segue Lóia, segue o líder. Bom, gente, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação, nenhum pós-jogo aqui. Tô animada, gente, porque não tem como estar triste, né? Eu já falei pra vocês, se o Palmeiras perde, se é aquela enhaca, a gente reclama. Mas se o jogo foi bom, se a gente tem coisas boas pra falar, se a gente venceu, convenceu, a gente também elogia. É assim que funciona. Por isso que o nome aqui é pós-jogo, né? Eu reforço, porque sempre tem aquele que vem aqui, Ai, mas você tava criticando há três jogos atrás. Entenda? Hoje é uma análise diferente de há três jogos atrás, né? Então, vamos lá, gente. Eu nem lembro se eu pedi o like pra se inscrever no canal, acho que já, né? Se eu não pedir, tô pedindo de novo, faz isso aí. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho do primeiro tempo do Palmeiras. Mas, gente, 15 segundos, 15 segundos o Palmeiras já fez o gol. Quando o jogo começou, saiu a bola ali no meio de campo, eu acho que eu nem lembro o que eu tava fazendo, o que eu tava procurando. Acho que meu caderninho, que eu sempre gosto de anotar algumas coisinhas pra vocês, né? Pra não perder nenhum lance. Aí, na hora que eu olhei pra televisão, 15 segundos tava saindo o gol do Veiga. Eu falei, peraí, passa de novo aí que eu não vi, que eu não vi. Eu acho que muita gente até perdeu, né? Porque no começo você fala, ah, o jogo tá começando, tá de boa. Gente, 15 segundos. Inclusive, uma informação sobre o Veiga. O Veiga, além de marcar o gol mais rápido da história do Allianz Parque, tá? Do Allianz Parque, que pena que não tem torcida, gente. Sinto muito, de verdade, como eu queria estar nesse jogo. Em tantos outros também, né? Fez também o gol mais rápido do Palmeiras em campeonatos brasileiros, gente. Ele ocupa agora a décima posição na lista de gols mais rápidos. Isso mesmo, gente. O Veiga entra aí pra história do Palmeiras. Aí vai ter gente falando aqui, que eu sei. Que eu sei que vai ter, porque tem gente que gosta de vir aqui só pra cornetar. Pra criticar também o que a gente fala, né? Pra prestar atenção em todos os detalhes. E é isso aí, tamo junto. Pode criticar também, não tem problema. Pode deixar sua opinião. Mas a gente falando, é Cássia, mas há dois jogos atrás, tava falando que o Veiga não tava... Que era uma bosta, que o Palmeiras nem deveria ter renovado com ele até 2000 e não sei quantos. Mas, gente, é por isso. Porque a gente sabe que é um jogador que pode... Que pode mais. Que pode apresentar um futebol melhor. Né? E assim, eu elogiei muito o Veiga. Pra mim, ele foi o cara da Copa do Brasil. Foi por isso que a gente conseguiu. Em cima do Grêmio, né? Que a gente venceu hoje de novo. Viramos carrasco do Grêmio aí. E... Então a gente sabe que é um jogador que tem capacidade. E a gente não entende, às vezes, quando cai tanto de rendimento. Assim, nos últimos jogos não se ouvia falar do Veiga. Hoje, pra mim, ele fez uma boa partida. Boa mesmo. Não só do gol. Mas ele fez uma boa partida. Teve outras oportunidades que ele poderia ter ampliado o placar. Hoje, já o Scarpa não fez aquela partida brilhante. Mas também, né... Não prejudicou o time do Palmeiras. Não foi aquele cara que tava todo tempo errando passes. Enfim, não. Mas, enfim, hoje o Veiga, pra mim, fez uma boa partida. Depois, teve uma boa chance desperdiçada. Mais uma boa chance, né? Que eu acabei de citar pra você. Desperdiçada, de novo, pelo Veiga. Como eu falei, o Veiga poderia ter aberto o placar aí. Né? Pode... Eita, o alarme do celular tá tocando. Calma aí, que... Aqui é sem edição, gente. Tamo junto. Mas teve, depois... Eu até esqueci de anotar os minutos que saiu aí no primeiro tempo. Mas o gol do Gabriel Menino. Gente, esse gol do Gabriel Menino foi pra mim uma jogadaça. Porque foi uma jogada totalmente trabalhada. O Zé Rafael, que eu critiquei um pouquinho, sim, durante a partida. Eu acho que, mais uma vez, ele não fez uma partida tão boa assim. Até critiquei também quando ele foi... Quando eu vi a escalação, que eu vi ele como titular. Mas ele que roubou a bola. E o Wesley, né? Deu um chapéu. Aí a bola sobrou pro Vinha. Gente, o Vinha, cara. Tem que ter contrato... Tem que ter contrato vitalício com o Palmeiras. Vinha, Gomes e Everton. Tem que ter contrato vitalício com o Palmeiras. É, e aí o Vinha cruzou. E o gol saiu do Gabriel Menino, né? Foi uma jogadaça pra mim. Como eu falei, foi uma jogada muito boa, muito trabalhada. É, bom, gente. Vamos lá. Vamos resumir o primeiro tempo do Palmeiras, então. Intensidade, transição rápida. Dominou completamente a partida. Teve mais posse de bola. Se eu não me engano, foram 10 finalizações do Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras poderia ter feito, no primeiro tempo, uns 5 gols. Né? Uns 5 gols. Aí muita gente falou, ah, o Palmeiras não matou o jogo. Poderia ter feito mais. Aproveitado mais as oportunidades. Mas no futebol brasileiro, você não vê isso, né, gente? Ah, acabou o primeiro tempo 3, 4 a 0. É difícil, né? Isso acontecer aqui no futebol brasileiro. Lógico que no final de um jogo, os 90 minutos é diferente. Mas o Palmeiras fez a parte dele, gente. Dominou a partida. Marcação alta. Os jogadores do Palmeiras ligados, individualmente, não teve tantos erros assim. Todos estavam bem. Então, a gente às vezes critica um ou outro. Mas o time, coletivamente, estava bem. Eu achei um pouquinho apagado, mais uma vez, o Rony. Mas o Rony, realmente... Eu acho que o Rony foi feito apenas para jogar Libertadores. Até espero que ele não tenha machucado. Ele sentiu ali no finalzinho, numa jogada. Foi substituído no segundo tempo, na verdade. Espero que ele não tenha machucado, porque é o cara da Libertadores. E semana que vem tem Libertadores. Mas... É isso. O Palmeiras foi bem. Tirando, como eu falei, o Rony. Talvez o Zé Rafael, que só fez esse lance ali, né? Ajudou, né? Na verdade, no gol. Mas nada mais que isso. Mas o Palmeiras fez a sua parte no primeiro tempo. Para mim, foi um primeiro tempo. Se bobear, se eu não estiver falando besteira, um dos melhores, se não o melhor primeiro tempo com o Abel. No comando do Palmeiras. Eu acho que foi um primeiro tempo, realmente, para o Palmeiras tirar muita coisa positiva. Muito mesmo, gente. Eu gostei demais. O Palmeiras anulou completamente o Grêmio, que não viu a cor da bola. E o Jailson assistiu o primeiro tempo ali sentado, numa cadeirinha. Segundo tempo. Aí, o Palmeiras começou o segundo tempo tomando... Não, não foi um sufoco. Mas dois minutos, mais ou menos, o Jailson fez uma defesaça, numa lambança. Num erro do Luan. Calma, gente. Não vou jogar aqui, apedrejar o Luan, não. Porque eu achei o Luan seguro em alguns jogos em que o Gustavo Gomes também não estava, né? Eu até gostei das últimas partidas do Luan. Apesar de a gente criticar, às vezes, o Luan. Falar que não é o zagueiro que a gente espera para jogar do lado do Gomes. Mas eu vim elogiando bastante o Luan. Elogiando, não. Não cheguei a falar aqui no pós-jogo. Mas era um jogador neutro. Eu não estava nem elogiando, nem criticando. Estava ajudando o Palmeiras. Não estava fazendo nada de errado. Mas hoje, ele errou, realmente. Mas o Jailson estava lá e fez uma defesaça. E aí, salvou o Palmeiras de tomar o gol, né? Mas o mesmo Luan, que fez essa lambança aos 17 minutos, quase fez um gol de cabeça. Quase, Luan. Quase, Luan. Quase, amigo. Quase. Mas não foi. Algumas substituições. O Abel resolveu mudar um pouquinho o time do Palmeiras. Ele colocou o Breno, o Deverson, tirou o Wesley e o Rony. Depois, passou um tempinho, ele fez mais algumas mudanças. Colocou o Mike, o Patrick de Paula e o Felipe Melo. Se o Mike não entrar, acho que o Abel não está feliz, né? O Felipe Melo também entrou. O Abel também gosta de colocar bastante ele, né? Sendo titular ou sendo em substituições. E tirou o Gabriel Menino. Que o Gabriel Menino, gente, se despede do Palmeiras aí. E volta apenas quando acabaram as Olimpíadas. Isso mesmo. Foi o último jogo, né? Do Gabriel Menino no Palmeiras. Por enquanto, ele volta quando acabaram as Olimpíadas. E volta a ser jogador do Palmeiras. Jogar com a camisa do Palmeiras. Calma, não estou falando que ele vai sair do Palmeiras, não. Ele volta já, já. E saiu também o Scarpa e o Zé Rafael. Até viu o Scarpa falando. Não, eu estou bem, estou bem. Tipo, eu não queria sair, né? Até mostrou um lance ali. Mas o Abel acabou tirando ele para descansar também, gente. Sabadão tem clássico, né? Palmeiras e Santos. Depois, no meio da semana, já temos Libertadores. Enfim, depois tem jogo contra o São Paulo também. São Paulo também. Então, assim, o calendário do Palmeiras está bem agitado. E realmente, alguns jogadores precisam ser poupados, né? Porque não podemos perder jogadores nesse momento. Principalmente porque é semana que vem. E na semana que vem, depois na outra semana, é decisivo para o Palmeiras, né? Libertadores, gente. Ai, ai. Dá até aquele friozinho na barriga. Aí, também, no finalzinho, teve uma bomba do Veiga na trave. O Veiga teve a oportunidade de ampliar o placar pelo Palmeiras. Mas foi isso. Foi um segundo tempo. Podemos dizer que o Palmeiras controlou o jogo. Porque o Palmeiras já estava vencendo. Não teve tantas sinalizações, igual foi no primeiro tempo. Mas o Palmeiras foi bem, gente. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, mas no primeiro tempo o Palmeiras caiu bastante de rendimento e tal. O Palmeiras estava ligado no jogo. Eu não vi falhas. Eu vi o Palmeiras, como eu falei, marcando. Então, tá ótimo, gente. Vencemos. Vamos comemorar a vitória do Palmeiras. Vamos comemorar que hoje dormiremos líderes. É isso, gente. Vamos comemorar até a próxima rodada. Não sei o que vai acontecer. Não sei se o Palmeiras vence o Santos. Não sei se o Bragantina perde. Não sei. Mas hoje, quarta-feira, 9h06 da noite, vamos comemorar. Vamos ficar felizes com essa vitória do Palmeiras. E é isso, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Deixe sua opinião. O que você achou desse pós-jogo? Eu acho que algo mudou. Inclusive, eu falei para vocês terem paciência com o Abel. Por isso que até coloquei isso aqui na capa. Porque algo mudou que eu vejo um Palmeiras muito mais organizado. E a gente tinha que ter essa paciência. Porque o Abel estava recuperando os jogadores. Tinha muitos jogadores que estavam lesionados. Outros que ainda não tinham voltado. E, gente, nós somos líderes. E o Dudu nem voltou ainda. Na verdade, nem voltou. Nem jogou oficialmente pelo Palmeiras. E o Everton ainda está na seleção também. Que é o goleirão aí. Que a gente confia pra caramba. Então, assim, muita coisa boa está por vir. E vamos que vamos, família. Deixe seu comentário aqui. E a gente se vê amanhã com mais informações do Palmeiras. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante, palestra.